Oi, eu sou a Adriana Couto, boa noite. Vocês estão no Metrópolis? Começou hoje em São Paulo um dos mais importantes eventos da fotografia brasileira, a feira SP Arte e Foto. Além de reunir as principais galerias do país, tem visitas, guiadas, debates, lançamentos, trocas de livros e até livrotecagem. Você sabe o que é isso? Esse ano nós estamos apresentando visitas guiadas na SP Foto. São seis circuitos diferentes dentro da feira, altamente selecionada e cada uma dessas visitas vai ver, por exemplo, o modernismo na fotografia brasileira, então cobre os anos 40, 60. O fotojornalismo no Brasil, que é importantíssimo. Tem galerias novas, a Periscópio, que vem de Minas Gerais, a DOC de São Paulo e a Janaína Torres de São Paulo também. Cada um deles traz, obviamente, novos artistas, novos fotógrafos. O exemplo do que a gente fez em abril com a SP Arte, a gente tem saído do espaço da feira e feito parcerias com institutos, com museus. Nós vamos fazer os mesmos convidados que trouxemos para esse evento. Vamos fazer palestras em outros lugares. E eu acho que isso é um passo bastante importante inicial para a gente começar e resgatar uma história no São Paulo, que é a de Festival de Fotografia em São Paulo. Mas o conceito é esse, é da feira sair além do espaço físico e da atividade comercial que caracteriza a feira e se tornar, de fato, um polo cultural espraiado pela cidade. Isso é muito interessante e acho que a ideia é cada ano crescer mais. Com a ideia de expandir a feira, a SP Arte e Foto está fazendo parcerias que estão resultando em eventos como a Livrotecagem e o Escambo. Livrotecagem, o que é? É uma discotecagem, entre aspas, de livros, de livros baseados em fotografia. A gente se apropriou de um conceito da música, lembra quando a gente fazia fitinha cassete? Fazia coletânea dedicada para alguém? Eu explicava para eles dessa forma. Imagina qual é a coletânea ideal de livros que você gostaria de montar. Imagina essa coletânea, escolhe qual a música que é a trilha sonora disso. E aí nós juntamos isso. Deu 20 tips que dá nessa sequência aí, quase duas horas de projeção. E o Escambo é uma ideia muito simples. Você começa com uma quantidade X de material, nesse caso livros, para ser trocados, e toma lá da cá. Você pega um livro que te interessa e deixa um outro no lugar. É um jeito também de você pegar livros que estão um pouco parados no seu acervo, pôr para circular e pegar coisa nova, assim, né? Eu acho que é uma iniciativa muito legal. E aí